Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todo o povo do Guará, do litoral de Pernambuco. Por cá, Beto da Ponte, moradores representantes da sétima região pernambucana. Vitória de Santo Antônio é o que liga. A terra do que suco da confusão. A terra do aguardente do camarão. Uma boa tarde aí a todo o povo do Guará, do litoral de Pernambuco. Tá ok? Sem esquecer de falar no povo ali da cidade de Siriaen, litoral pernambucano. O povo que trabalha na trapicha, usina trapicha. E o povo que bota a cana da antiga usina Salgado, para trapicha, usina de Pujuca. Tá ok? Beto da Ponte por cá no estado de Alagoa. Por aqui vai o coligado espalha-brasa. Lutando pressão aí, fazendo bom trabalho. Aí a cana pede chumbo. Aqui é mesmo que chumbo. Aí, quem bota pressão é ele. Quem bota pressão é ele. Espalha-brasa. Carregando aqui o meu amigo misto. O irmão de Sabiá aqui da Alagoa. Sabiá é ali de Jaquim Gomes, né? A gente tá aqui em Atalaia, Alagoa. Um abraço aí pro povo aqui de Atalaia. Boa de pio. Tá aí, ó. O menino trabalhando aí, fazendo um bom trabalho. Ah, aqui parece um cabinho de vassoura. Aí bate pesado. Aí bate pesado. E aí, colegado. Uma boa tarde aí pro senhor, viu? Tá ok? Positivo, rapaz. Vamos pucar aqui o pozão. Pozão 26, 28. É o que apavora, viu? 26, 28 aqui, ó. Bota pressão. Tá ok? 26, 28 aqui, ó. O que bota pressão. Tá aqui o... Os nossos amigos aqui, os curuninhos. Os curuninhos... Os curuninhos é aqui de suma importância aqui. Na área canavieira é o bituqueiro, ó. A carregadeira passa, vai ficando as canas. E os curuninhos vai apanhando pra não dar prejuízo. Positivo, ó. Um bom trabalho de suma importância aqui. O seu trabalho na área canavieira. Manda um abraço aí pro povo do Guará, do litoral de Pernambuco. Tá ok? Como é o nome dele, companheiro? Como é o nome dele? É gordo. É bate fofo, hein? É. Bate fofo, né? Mas parece um bate fofo, né? O curcá... Tá entendendo? Como é o nome do operador, companheiro? É. Disseram que é um tal de espalha-brasa, né? É. Espalha-brasa, né? Vai carrega pesado, companheiro? Carrega pesado, a cana é boa. Tu é daqui mesmo da Lagoa, é? De Pilar, é? Manda um abraço aí pro povo da usina aí. Tôs colegas que trabalham aí. Pronto. Vai sair na YouTube, nos Guarás, do litoral de Pernambuco, viu? Você vai ser conhecido pelo Brasil e o mundo. Vamos embora. Tá por aqui, ó. Chofé de mica. Chofé de mica. Meu amigo Fabrício. Dá um alô aí, Fabrício, pro povo aí. Dá um alô aí pra galera lá do Colinete. Meu irmão, o Fernando aí, que tá botando a pressão agora na soja, né? Positivo. Eu tô por cá, botando os moizinhos aqui, né? Positivo. Aí é representante, morador representante. Do estado do Maranhão, a cidade é Coelho Neto, viu? Neto, Itajubara. Pronto. Osina Itajubara é o que liga lá. Onde que vem, nós estamos por lá. Positivo. Manda um abraço também pro povo da usina Covapo, né? No Piauí, né? Neguinho. Pronto. Isso. Chequei o Painha. Pronto. Tá. Tão trabalhando por aqui, a equipe de Miro, beleza, né? Trabalhando em Alagoa também, né, Fabrício? Tá, tá ali na altinha do Leão. Pronto. Pronto. Passa o maninho pra ligar aí, o maninho. Pronto. É. Diga, Leão. Tá ali o tatorista, tá ali o tatorista arrochado. É. O cara tá aqui fazendo um bom trabalho aqui com o Reboquizinho. Tá no moinho, tá ok? Também sem esquecer do povo que representa a Sirian, que tá no estado da Bahia. A usina Santa Cruz. Nosso amigo Rubinho, Tony, Davi, Minudo. A todo o povo aí que tá no estado da Bahia. Também o menino de Mataraca, meu amigo Jackson. Nego, seu Zé Priquito, da 2635, ô ferramenta. Meu amigo Deca, cara suja, seu Deca. Um abraço, seu Deca, pro senhor, seu Deca. O povo também do grupo do WhatsApp, desapaixonado por Bel. Representa ali Paraíba, tá ok? Seu Pio Carreteiro, Maciel, meu amigo Alagoa. Um abraço, Alagoa. Alagoa trabalha na usina Santa Tereza. Cidade de Goiana ali. É. Um abraço aí para Alagoa. Todo o povo do grupo. Tá ok? O povo também da usina Montalegre. A usina Japubu. Usina Japubu, estado da Paraíba também. A Bioceme. Usina Petibu ali em Carpina. Entre Carpino, Lagoa do Taenga. A usina Petibu também. Um abraço aí aos meus amigos da usina Petibu. Também sem esquecer de mandar um abraço para o povo do Guaraz Canavieiro. É, Guaraz Canavieiro. É o outro canal ali também na YouTube. O povo ali representa Jabuatão, a terra da fumaça. Positivo. É, meu amigo Crispim, meu amigo Manoel da Burra. Manoel da Burra do Volvo 380 que tá ali na usina Agro Serra, no estado do Maranhão. Positiva. Meu amigo também, meu amigo Gede. Meu amigo Gede da Scania 380. É 360, é 360. É não, é 420. Endoideou foi tudo agora. É o Scania 420. A Scania Maracujá. Maracujá Maduro. Positivo, positivo. Meu amigo Gede. Um abraço para Gede. Também sem esquecer da turma da pressão. A turma do Engenho Caraúna. Representa Moreno, Pernambuco. Tá ok? Um menino que bate pesado. O operador lá é Sandro Val. Sandro Val. Tem Jeremia Dabel. O povo que bota a pressão ali em Caraúna. Também em Califórnia. Engenho Califórnia em Escada. Nosso amigo Carlos, do 44. Marcelo no 2831. Tá ok? Bigode, o Acide. O operador ali da 1280. Ali em Califórnia. Tá ok? Um abraço aí para o povo de Califórnia. Canoa. Vila Muriçoca. É região boa aí. Batendo moinho. A cana aqui é mesmo que chumbo. Tá ok? Um abraço também para o povo da equipe. Pendura caminhão em Vitória. Pendura caminhão. Nosso amigo Vinicius. Tá ok? Daniel do Picador. Meu amigo Daniel do Picador. É. A equipe ali de Léo do Picador. Positivo. Sem esquecer também do povo de Bel, né? Bel do Acalip. Positiva. Nós por aqui vai encerrando com esse vídeo. Tá ok? Pra fazer o carregamento do 40 de Mica ali, viu? Vai fazer o carregamento do 40. Positivo. Dessa forma. Chofé Pichoxo. Chegando agora o Chofé Pichoxo. Roubando a cena. Agora o Chofé Pichoxo. Vem ali, ó. É um menino. O guarda pega ele. Vai pensar que é uma criança. Um menino desse tamanhinho de um carro grande daquele. É um menino. Chofé Pichoxo. Chegando. Roubando a cena. E a gente vai dando continuidade por aqui. No carregamento. Tá ok? Um abraço também pra meu amigo Pinha. Pinha das pinturas, caminhões e vitórias. Positivo. Meu amigo Chapolin. Meu amigo Chapolin da Xinerai. Chapolin também. Representa a vitória. Chapolin é a terra do Pissuco da Confusão. Tá ok? Nós vamos encerrar por aqui. Viu? Daqui a pouco nós dá uma oportunidade. Positivo. Agora. Você vai de lá no Marroco, foi? Bom dia, bom dia, bom dia. Aguará do litoral de Pernambuco. Tá por aqui, Didinha. Didinha é o parceiro de Pipo. Se você olhar aí na... É. Olha ali no perfil do canal aí. Tá aí a foto desse camarada aí, viu? Na BMC, né? Na BMC. Aí, meu amigo Didinha. Morador e representante aqui de Siriaen. Perto da ponte, veio pro cá fazer uma visita. Aí, topou logo com ele na estrada. Vai, vai. Rastelacana é onde? Vou pro lado. Vou virar o lado do lado. E a carregadeira? Aê, né, não? E aí, meu amigo? A minha empresa pura? Vamos ver com a Pipo aí, pra Pipo. É, com o meu amigo Pipo. E o que fala muito, né? Fala muito. Esse amigo do meu vinho tá chegando aí. Já tá em casa já. Já tá em casa. Já chegou. Já tá em casa. Chegou. Chegou já, Tony, no vinho, tudo da Bahia. Vai pegar no batismo. Pronto. Ô, 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 Dudinha. Pera aí, Didinha. Oi. Fica sem ferrar. Olha, cadê Mané? Fala de Mané. Cadê Mané? Nossa amiga Mané. Nossa amiga Mané tá aí na área. Foi pra esse lado da namorada, né? É, e eu topei com o carro dele, hein? Foi? Foi o menino, foi. Aí agora a gente tá indo lá pra União, viu, Dudinha? Beleza. É. Aquele forte abraço, depois a gente aparece por aí, viu? Beleza, né? Tá ok? Tá por aqui nosso amigo Nézio. Manda um abraço aí, Nézio. Pro povo aí, Nézio. Nézio, vai goiado, não. É matuto, pô. Não gosta de folha, não. É matuto. Tem isso de matuto, não, Nézio. Manda um abraço pra turma que tá na Paraíba. A turma que tá ali na Bahia, né? Alagoa, os canavieiros de Alagoa. Nézio, aqui é na ferramenta de Nézio, é o 24-23. Ô, automóvel. A gente tá indo pra onde, Nézio? A União Indrústria, gente. A gente tá com a União Indrústria, Tiafesinha Bonfim. É. 31 de Março, chamar o lugar aqui é Muriçoca. Entendeu? Hum. E a gente tá com a União, eu e o amigo, meu amigo Beto. Pernambuco, né, Nézio? É. Pernambuco, Brasil. É, justamente. Certo? Justamente. E a gente tá saindo daqui pra usina União Indrústria. É. 25 mil químicos, não, 24-23. É. Tô com o amigo Beto, e o Beto é um cara rochedo. É. Beto é... É o palito, Beto? É a galera do palito. A galera do palito. É. Novo. Novo, Nézio. Sem esquecer de mandar um abraço também, Nézio, pro povo lá de Minas Gerais, Nézio. Tem uns guará lá ruim que puxar cana na usina Jato de Boca, lá em Minas Gerais. Tem o povo da Paideira, ali no Rio de Janeiro. Meu amigo Mariso, aí, daí de Alagoas, mas sempre ele tá lá no Rio de Janeiro, batendo um moinho por lá. Tá entendendo? São Paulo, povo de Alagoas. Pessoal de Alagoas aí, Bahia aí, que acabou no... Tá no... Nossa Senfa de Cana aí, um forte abraço. É, na... É a usina Santa Cruz, lá na Bahia ruim que tava, né? É Santa Cruz, é. É, usina Santa Cruz, é. Justamente. Pode chegar aí, uma turma boa aí. Até meu irmão chegou em casa ontem, graças a Deus, já foi pra mais. Justamente, e também tem o povo do Goiá e Mato Grosso, tá ok? Povo do Goiá e Mato Grosso, Paraíba. E aqui a gente vai devagarzinho, aí. Descendo por aqui abaixo, já tá com moinho em cima, tem umas 20 toneladas. Tá entendendo? O carro tá solteiro. Aqui a gente tá no... No engenho... Braço pro meio, né, Néz? Braço pro meio. Braço pro meio aqui, já chegando em escada. Tá ok? Aí, quando eu falo em braço pro meio, eu me lembro do meu amigo Ricardo. Ricardo, Ricardo é conterrâneo aqui de braço pro meio. Hoje moro em Jaboatão, tá ok? Ele pede em prazeres. É, meu amigo Ricardo, aquele forte abraço, meu irmão Ricardo. Pai do Senhor, viu? Felicidade pro Senhor e toda a sua família, com todo o respeito. Tá ok? Tem nosso amigo Nego e Jacos, ali na Paraíba. Usina ali, Ajicã. Tá ok? É, estado da Paraíba. Ali, Mataraca. Cidade de Mataraca já faz divisa com o Rio Grande do Norte. Também tem o povo da usina Miriri. A usina Japugu. Tá ok? Usina Japugu. É, tudo ali na Paraíba. Ali também no... No Rio Grande do Norte tem a Bahia Famosa. Um abraço aí pro povo da Bahia Famosa. Tá ok? Também, sem esquecer do grupo, no WhatsApp, os apaixonados por Bel. Nosso amigo Maciel Vaqueiro. É, mutador de touro. Maciel Vaqueiro. Positivo. Maciel Vaqueiro. Bil Carreteiro. Meu amigo Lagoa. Meu amigo Lagoa representa ali Goiana. Goiana, Pernambuco. Goiana. Trabalha na usina Santa Tereza. No grupo João Santa ali, meu amigo Lagoa. Positivo. E a gente vai por aqui abaixo, ó. Eu e meu companheiro Nézio, viu? Nézio é irmão do Novinho do Nézio 32. Morador e representante aqui das parcelas aqui. No município de Sirinhã. Tá ok? Também sem esquecer do meu amigo José. Meu amigo José é inscrito no canal. Tá ok? Sempre tá aí acompanhando os vídeos. Ele representa ali, Tarpina, Lagoa de Taenga. Usina Petibu. Meu amigo José é da usina Petibu. Aquele forte abraço, viu? A você e a todo o povo aí da usina Petibu. Também sem esquecer dos meus amigos da usina Monte Alegre. Usina Monte Alegre. O filho de Bilcarreteiro trabalha lá. E tem a galera da garagem. Da garagem da Monte Alegre. Tá ok? Tem um moleiro aí da usina Monte Alegre. O moleiro é amigo meu. Conheci ele aí. É morador de Mamanguapo. Gosta de dar uma pescaria também. De fazer umas pescarias. Aquele forte abraço, viu? Tá ok? Por aqui vem uma... Uma baleiazinha, companheiro, na 2816. E aí, companheiro? E aí, meu velho? Como é que tá a usina lá, meu companheiro? Tá, beleza. Tá? Tem muita filha. Tem muita filha. Tá melhor? Olha, tu vizinho. Tá louvando por aí? Vi não. Como assim? Vi nem ou não? Ah, rapaz. O que eu vou já hoje? Tá uma hora e vizinho que eu tô ali, né? Tem que cagar aí. É melhor o seu espéu e ele por aqui, pelo principal. O que eu falo? O que eu falo é o espéu e o principal? Ele carregou ali em cima, não? Não. É porque quando ele passar o seu velho, onde ele tá andando, o seu velho, o seu velho, ele dá um toquezinho de manhã. Liga pro cara pra ver onde ele tá. É verdade. Aí, aí deixou o companheiro rodado, procurando, perdendo tempo, gastando óleo. É. Eu fui lá em São Vicente. É. Ontem. Ontem foi? Ontem. Eu vi o seu bolso lá na cana lá. Aí, aí a boca fica escura. É, dia de domingo, o cara rodado, né? Vamos lá, vamos lá, Beto. É. Valeu. Para ali, é. Tá bom. É, vai lá, companheiro. Vai lá, companheiro. A gente vai por aqui afora. Mas, rapaz, o operador deixou o cara rodado mesmo. É bronca, né, bicho? É bronca, né, não? O velho tá bravo, hein? É, dia de domingo, tá vendo como é as coisas. O velho tá bravo. Aí, a boca fica escura. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas, rapaz, aponta a boca, companheiro. Aquele forte abraço. Tá ok? Nós vamos encerrar com o vídeo por aqui. A mais tarde, mas a gente dá continuidade. Viu? Graças a Deus, tá tudo certo por aqui, ó. E a gente vai de estado afora, destinar a União Indústria. Tá ok? Tchau, 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 tchau.